Júlio, você está bem? Ora bem, como está? Ora bem, como está? Boa noite. Ora bem, Júlio, segundo Júlio, devemos ser os melhores amigos de nós próprios. Ora, como é que eu vou explicar? Eu acho que sim, sim, porque... Oh, Júlio, se eu meter o pé na argola, corrijes-me. Eu tiro o pé da argola. Isso, isso. Portanto, nós somos os nossos principais amigos. Somos nós que estamos connosco a vida inteira. Portanto, por exemplo, vou-te dar um exemplo, ó Luís. O piloto da TAP. O piloto da TAP. Se ele não for amigo dele, quem é que o aguenta? Bem visto. Sim, se ele fizer greve a si mesmo, quem é que lhe faz companhia? Portanto, nunca há greve à amizade. É complicado. Bonito. E você, Júlio II, como é que se dá consigo próprio? Com o Júlio? Sim. Estou maravilhosamente bem. O Júlio é daquelas pessoas... Não, é um homem fascinante. Quer ver? Quero ver, com certeza. Oh, Júlio, olha aqui isto. Como é que foi a sua infância? Não temos muito tempo, Júlio. Júlio, eu tenho mesmo que responder. Não precisa. Basta fazer blá blá. Eu depois corto e isto... Não, não. Ah, mas eu quero-lhe dar material. Eu quero-lhe dar material. Passares traumáticas. Muito bem. Sonhos recorrentes. Tem? Já tive mais. Envolvem a Marta Crawford? Não. Ou envolvem... Envolvem normalmente o Jonas, o Lima, o Sávio, etc. Ah, pronto. Então, olha. Eu acho que isto também já está na hora. Vamos, depois pagas uma consulta por transferência bancária. Claro. Os amigos, os negócios, os amigos. Negócios à parte. Gostei de ver... Gostei imenso de ver o vosso entendimento. Só me parece que um sofá é pouquíssimo para... É que nós gostamos de estar à vontade. Por a comissão já apoia-lo. Para dois Júlio e os machados vais. Eu estou-me a dizer da Regi que parece que temos algumas pessoas em linha que querem aproveitar este momento para ter uma breve consulta grátis. O primeiro é nada mais, nada menos que o nosso primeiro-ministro, Passos Coelho. Vamos aí. Boa noite, Passos Coelho. Olá, muito boa noite a todos. Ó, Júlio, nos últimos quatro anos eu tenho tido uma fantasia recorrente e que envolve... Bom, envolve sexo em grupo. Bom, perfeitamente normal, não é? Claro. Perfeitamente normal. Eu só, já agora, ao Dr. Passos, pergunto-lhe outra coisa. Mais ou menos quantas pessoas é que envolve essa fantasia? Bom, é uns 10 milhões, mais picos, menos picos. 10 milhões. E o Dr. Passos costuma assumir a posição de, portanto, submisso ou de ativo? Não, não, ativo, ativo. Eu, bom, eu fecundo-se a todos. Ah, muito. É grave? Não, 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 não. De todo. Pois não, Júlio. Não, estava a pensar que, em termos de posição passiva, talvez com a Troika. Talvez... Muito bem. Oh, 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 Dr. Passos, aproveitando aqui também a deixa do Júlio, eu já agora também aproveitava para lhe dar um conselho, que é o seguinte. Independentemente da Troika, pois claro está. Por vezes, tente variar um pouco. Tente, por vezes, que sejam esses 10 milhões e picos a fecundarem no Oceano. É que o amor é isto, é uma troca também ela. Excelente exemplo. Temos tempo só para mais uma chamadinha. É do Vice-Premiro-Ministro Paulo Portas. Boa noite. Olá, muito boa noite a todos, doutor. Eu estou num casamento há quatro anos e acabei de renovar os votos. mas estou a ter dúvidas, doutor. Muito normal, até aqui normal. Júlio, a pergunta correta agora é se costuma fantasiar com alguém. Mas para o Vice-Premiro-Ministro ou para mim? Para o Vice-Premiro-Ministro. Para o Vice-Premiro-Ministro se costuma... Se costuma fantasiar... Quer perguntar? Doutor Paulo Portas, costuma fantasiar com alguém? Às vezes penso no vizinho da esquerda e... Bom, imagino que estamos juntos, sei lá, numa feira ou num sítio mais exótico, sei lá, num submarino. Ah, um submarino, perfeitamente natural. Chama-se fetiche, é ou não é? É. Fetiche, que vem do francês, que vem do português, feitiço ou feitiço. Feitiço, exatamente. E os franceses depois roubaram-nos isso. Mas se fosse só isso que os roubaram, ocorreu. Isso, isso, isso não tem. E os franceses e os outros. Exatamente. Mas isto deve ser um sonho já pós-coligação. É. É pós... É pós... É só... Às vezes no sonho a gente depois distrai-se e, ó, doutor Paulo Portas, onde é que nós íamos? Era, você ia dar um conselho final... Eu ia dar um conselho, muito bem, Luís. E o meu conselho é este. O doutor Paulo Portas, tenha cuidado, porque o país não pode andar ao sabor das vontades e caprichos do seu periscópio. Muito obrigado, bem visto. Uma salva de palmas para o Júlio Machado Vaz, de contrapassão, e para o Júlio Machado Vaz original, Bruno Ferreira.